Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Gundam Breaker 4 pra vocês. Essa daqui é a parte 8. E é o seguinte galera, eu vou seguindo aqui com o modo história. Cheguei no início do capítulo 4 e vamos ver o que vai rolar, né? Como vocês podem ver, eu já tô Breaker Buster 22 e Rank de Construtor Rank 11. Dinheirinho tá ali, os créditos ali, bastante grana. E eu tô bem, por enquanto não tem muito o que eu mexer, eu já fortaleci meu mecha. E vou manter a mesma aparência aqui, porque eu gostei dessa aparência aqui, tá bom? Se gostaram, deixa o like pra ajudar, compartilha se possível pra galera que gosta de Gundam, né? Porque do que eu olhei até o gravamento desta parte 8, eu sou o único que tá fazendo série do jogo no Brasil, né? Bom pra mim, que eu sei que o pessoal que gosta de Gundam vai querer assistir por aqui, se não tiver como comprar o jogo no momento, né? Bom, é isso, vamos seguindo aqui. Cadê a missão? Aí, início do capítulo 4, missão 16, a ponta da lança da malícia. A batalha entre clãs termina e os membros ganham prestígio e fama. Decidem então partir numa missão com um construtor inesperado. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 E aí Bora Quem diria hein mais tardinho Limpo. Obrigado. Eu não sei se緊pe. Eu me engano, eu sou um jogador da área antiga. Eu sempre me engano, eu me engano. Ah, sim! Eu quase me enriqueci, mas eu vou começar a ganhar mais longe. Eu acho que eu não me engano. Sim, eu sou um jogador. Tomara que seja, o cara parece gente boa. Opa! Ah, fiquei preso aqui, peraí. Pronto. Tome. Ah, droga! Tá. Ai, droga. O Speed Dash podia seguir certinho, né? Os inimigos, mas paciência, velho. Opa! Troquei o alvo sem querer, mas... Deixa eu matar esse maluco aqui, velho. Tome. Tome. Ah, droga. Não deu pra pegar. Vem cá. Isso. Ah, tem mais. Tá bem forte o meu Gamplow, viu? Isso. Tome. 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 Tome aqui, ó. Tome aqui, ó. Tome aqui, ó. Tome aqui. Se inscreva no canal. O que é isso? E aí E aí E aí A gente tá sugerendo Não tem E aí 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 É coisas estranhas acontecendo, hein? E aí E ela se sentiu inferior ao Meu protagonista, né? Ao Otávio aqui E ao Meister, né? Eu morre? Vou apelar também aí. Ah, não pegou. Que mentira, velho. Vai morrer todo mundo. Ah, você aqui. Não. Morre. Aí, pronto. Dinheiro. Vou pegar um pouco de excesso de inimigo aqui que tá osso, viu? Agora sim. E aí? É. 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 O que é que eu estou fazendo? Pronto! Uau! Eu finalmente ganhei! O que foi? O que foi tão硬o? Estava muito fechado. Foi evidente que a sua habilidade era estranha. Porém, a sua habilidade não tinha que sair até aqui. Vamos voltar para o lobby. Obrigado, dois. Está se espalhando? Isso! Rank 12. Obrigado, dois. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela sua habilidade. Você conseguiu ver a sua habilidade. A sua habilidade? Então, você quer ver a sua habilidade? Eu vou explicar para você. Na sua habilidade, o que aconteceu? Você conseguiu fazer isso? Ah, não sei. Há alguns vezes, mas... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. O que aconteceu? 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 No. No. O que aconteceu? No, no, no. O que aconteceu? Ah, falei que aí tem coisa? E tem coisa? Que! O que aconteceu? E quem disse que era assim? Ah, me dizia, que a gente não sabia. Eu ainda não sei que eu estou entendendo. Eu não sei que eles estão sendo prontos, mas eles não podem ser usados por espada do mal. Por que... Eu não sei que o meu peito amado hoje... Eu não sei que isso pode explicar, mas eu acho que não tem nenhum problema. Ah... Eu não sei o que está acontecendo. Então o que é isso? Apenas a gente não sabe o que você está dando. Mas eu não posso fazer isso. Mas eu vou tentar ver com você. O que você está usando a vida do G.V.4? Você não pode despreter o mesmo. Não, eu estou no final de fome. Se vocês também descobriram o que está acontecendo, eu vou te avisar logo para o gerente. Sim! Obrigado. Então, vamos ver mais. Meister, foi um pressão muito. Era ruim, né? Um rock? Que causa desse raiz de som era tão grande! Isso é verdade... Hoje eu era nada mais importante. Eu sempre me empurro, e... Eu posso ajudar a você... Né... Por que você é o mais forte? Não precisa ser de Sundere. É, galerinha. Olha, o Uramma 444 é um cara que eu tinha jogado no modo online. Muito bom. Os botzinhos. Esse aqui eu tinha jogado também. Outro lá em cima. Ah, isso é muito legal, cara. Essa imersão que eles passam, velho. Lucine eu tinha jogado antes de gravar esse vídeo aqui. Opa, peraí. Mensagem. Mais tardinho. Vamos lá. Você saiu bem hoje. Só estou mandando uma lembrança pra avisar caso você encontre mais bugs ou glicks estranhos como o que nós conversamos. Falando nisso, você saiu muito bem naquela missão. Mesmo com dúvidas de dificuldade mais alta. Você é mesmo talentoso. Nesse ritmo não tenho dúvida que vamos nos enfrentar em breve. Estou ansioso. É, parece que ele vai ser a boss fight final do jogo, né? Deixa eu ver o tempo de vídeo, galera. Tá, 20 minutos. Tá um tempo bom. Vamos pra próxima. Missão 17. Um suplício desagradável. Lynn está frustrada pela diferença de técnica entre ela e Otávio. Ela parte de uma missão pra provar seu valor, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tipo, um encontro? Vamos lá. Vamos lá. Claro que é. Qual que é o problema? É, claro. Ok, eu resolvi. Então, se prepara e prepara para o ataque, não é? O que é diferente de mim e ele? Bem, você pode dizer que você vai com dois. Então, eu não ganho hoje! Vamos lá! Vai daqui! Destruindo, filho! Boa, vai! Vagabundo! 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 Quero que ela fica perto, mano! Vagabundo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tô sendo tão bom jogando o seu hacker os dois, tô sofrendo um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é muito útil nessas horas, velho. O negócio é focar na cara, velho. Lascou. Ficar na perna, onde ele tá perdendo vida? Ficar aqui, então. Ele tá perdendo muita vida na cara ali também, né? Lascou. Tá, é lá em cima que tá os pontos fracos. Pula em cima dele, ô meu Deus, viu? Caramba, não tá pulando, voando direito, velho. Meu Deus! Tem hora que a mira solta do nada, velho. Vai, tá conseguindo, vai! Vai, bate. Vem cá. Vem cá. Vem, lascou. Vem, lascou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso. Isso. Vem, lascou. Ele cai. Vamos lá. Ah, vem cá. Deixa eu aproveitar o modo Awakening. Ah, vem cá. Isso. Vai. Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí B... B... Eu não sei dizer que eu não sei... Mas... Obrigado... Agora a missão vai ser feita! Vamos lá! Eu também te ajudarei... Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Ele... Ele é... Ele é muito forte... Eu ainda não posso... É, ela tá se sentindo pra baixo, né? Bom, isso aqui foi mais fácil que aquela que eu tinha feito antes... Mas ainda assim, quando esses inimigos que tem ponto fraco demora mais... Uh, quase nível 13! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, é isso. Galerinha, mais um vídeo concluído. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tá bom? Deixa eu só ver a mensagem aqui. Comportamento recente da Lynn. Eu falei com a missão. E aí